Salve, salve! Salve, salve, galera antenada! Estamos começando mais um Antenados na Geral, aqui pela Boas Novas. E sempre com a alegria de saber que temos a sua audiência, estamos juntinhos em mais um programa Antenados e o de hoje. Perguntas e respostas. E legal, por aqui, para debater esses assuntos e perguntas que vocês nos enviam, pessoas sempre muito importantes, pastores, líderes, formadores de opinião. Ele é teólogo, advogado, educador, bispo da Igreja Batista Monte Santo e doutorado em Ministérios Globais, Alexandre Metello. Muito prazer tê-lo aqui, Alexandre. Prazer é todo meu, meu querido Lincoln. Eu tenho certeza que esse programa será uma bênção. Estamos aqui para colaborar. Legal. Ele é líder do projeto O Tempo É Agora, meu amigo, o pastor Maicon Lima. Uma honra tê-lo aqui, Maicon. A satisfação é minha. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com os irmãos, com os amigos. Espero que a gente consiga elucidar os irmãos que estão em casa. Amém. Ele é pastor e líder do NEXT, da Igreja Lagoinha de Niterói, André Fernandes. Uma honra tê-lo aqui, André. Obrigado, Lincoln. Um prazer estar participando aqui também. Espero que eu possa contribuir. Ele é pastor bacharel em Teologia pela Universidade Metodista e pastor na Igreja Presbiteriana, no Rio da Prata. Pastor Alexandre Vitaliano. Muito obrigado, pastor Alexandre, pela sua presença. É um prazer estar aqui com os amigos, com os irmãos e espero em Deus que nós possamos, com as nossas respostas, poder ajudá-los no decorrer das suas caminhadas. Amém. Legal. A gente hoje, o alternado de hoje, é aquele Perguntas e Respostas. Inclusive, você pode anotar os nossos contatos e mandar a sua pergunta através do e-mail, o zap também. Você pode participar e interagir com a nossa programação. Então, a galera manda as perguntas e a gente coloca as perguntas em pauta aqui para que sejam debatidas. Minha primeira pergunta que diz assim, por que a bênção apostólica, aquela que é impetrada no final dos cultos, por que a bênção apostólica sempre é impetrada na segunda pessoa do plural? Eu até fiz as contas do português, eu, tu, eles, nós, vós, vos abençoe. Por que sempre é impetrada? Quando eu tenho a honra, o privilégio e a responsabilidade de fazê-lo, uso como base o texto de números 6, 24, 27 e 2 Coríntios 13, 13. Porém, uso a primeira pessoa no plural, pois entendo que eu sou a primeira pessoa a precisar estar sob as bênçãos de Deus. Já pensaram sobre essa pergunta, um comentário? Bom, eu penso da seguinte maneira, o impetrante da bênção, o oficiante, ele já se sente abençoado e ele, portanto, é um canal que faz fluir essa bênção. De modo que ele não precisa impetrar sobre ele, porque a bênção já está com ele. Agora, uma outra coisa interessante é que isso nos remete àquela ideia da diferença que sempre se discutiu na teologia, principalmente no período da Escolástica, entre o frui e o útil. A ideia do útil é a ideia daquilo que é útil no âmbito do cristianismo. E o frui é a ideia de que a presença de Deus é o que nós temos de mais importante, ela vai fluir a partir daquele que oficia a bênção. Então, eu entendo que essa pergunta pertinhe a isso, quando você impetra a bênção, você está ali como um canal dela, e não como alguém que precise dela, diríamos como recipiente da bênção, mas como um canal da bênção. Agora, Alexandre e debatedores, isso também traz um aprofundamento dessa questão litúrgica, às vezes, das nossas igrejas, que vem uma tradição, e às vezes a gente tem que tomar um cuidado na percepção de uma tradição histórica, às vezes, da igreja católica, que bota o sacerdote numa condição muito diferenciada da plebe, a questão do clero e a plebe. E, às vezes, parece que o sacerdócio é só de alguns. Talvez a pergunta também nos traz uma reflexão disso, até que ponto será que o sacerdócio é só do pastor? Porque, segundo o 1 Pedro, todos nós somos sacerdotes. Até que ponto essa liturgia não é uma liturgia formatada no modelo de igreja antigo, de uma liturgia que o sacerdócio é para alguns? Pode falar. Já se pressupõe que aquele que impetra a bênção já é abençoado por si só. Acho que é mais uma questão, talvez, até cultural, algo que não se avalia de tempos em tempos e a gente dá continuidade ao que já vem sendo feito. Como tradição, né? Como tradição, é. Agora, você comentou sobre essa questão do sacerdócio e a forma como a igreja vê isso. Eu estava até comentando esses dias em um dos cultos jovens lá, a respeito de tudo aquilo que Jesus cumpriu como cultura da época e a respeito daquilo que ele estabeleceu como nova aliança. Então, por exemplo, Jesus não anulou a lei, mas ele cumpriu toda ela. Assim como ele cumpriu toda a cultura da época. Mas aí, a partir da nova aliança, Paulo, por exemplo, diz que não há mais diferença entre aquele que sofreu circuncisão e aquele que não sofreu. Ou seja, o que era apenas cultural ficou como sendo apenas cultural. E aquilo que tem real importância se manteve até na nova aliança. E aí vale a pena a gente mensurar o que, na verdade, é cultural e o que, de fato, tem poder, tem relevância. Se a gente for analisar assim, talvez 60% da nossa liturgia hoje no culto seja muito mais cultural do que, de fato, necessário, essencial, sem dúvida. E a ideia é de que tudo que é cultural vai passar, né? Até que se estabeleça uma nova cultura. Uma nova ideia. O problema talvez seja, às vezes, até uma resistência da gente de receber o que é novo. Aí a gente tem dificuldade de receber o novo e, por isso, a gente acaba repetindo o que possivelmente já vem há algum tempo, por conta do desejo de ter até medo, né? Cuidado, preocupação. Ou, às vezes, até má intenção mesmo. Como, por exemplo, você falou sobre a plebe e o clero. Então, às vezes, acaba sendo interessante para uma galera que tem liderança fazer com que eu não me torne plebe. Pode ser interessante para algumas lideranças também não deixar chegar o novo, né? Eu vejo, assim, nesse choque geracional que a gente está vendo hoje nas igrejas, eu vejo uma nova igreja surgindo com um desejo muito grande de romper com aquilo que antes era religiosidade, vamos dizer assim, né? Perfeito. Ao mesmo tempo, a gente percebe a igreja tradicional com uma preocupação muito grande de manter e estabelecer aquilo que é tradição. E aí a gente tem um grande questionamento que é o seguinte, a santidade não se mantém por manter o que é tradicional, assim como a santidade não está em estabelecer algo novo. A santidade, na verdade, independe disso. Então, sendo tradicional demais na sua liturgia ou sendo contemporâneo, isso não vai dizer se a gente tem buscado uma santidade ou não. Isso é muito relativo. Então, você pode ter uma igreja completamente tradicional e litúrgica, como você pode ter uma igreja moderna e despido de muita coisa que hoje a gente entende como religiosidade e a presença de Deus se manifesta em ambos, né? Eu acho que é importante também a questão da identidade da igreja. Eu, quando cheguei na minha segunda igreja, que eu fui nomeado, eu cheguei todo moderno e quando chegou na hora de celebrar a ceia, eu celebrei dentro do ritual da igreja. E muitos pastores já não usavam mais o ritual. Então, ficou algo, né? Os anciãos da igreja adoraram. Primeiro, eles tomaram um choque, porque quando me viram chegando, novinho, e a maioria dos pastores usavam eterno, vim de gola clerical, ainda brincaram, ainda mandaram um padre para cá, aquela coisa toda. Mas, quando chegou na hora da celebração, viu-se que era completamente diferente. Mas, quando chegou na hora de fazer, de celebrarmos a ceia do Senhor, eu usei o manual litúrgico da igreja. Então, ficou aquela... Eu não fugi a tradição da denominação, respeitei ela, mas eles também, no decorrer da caminhada, passaram a respeitar também a minha maneira de ser, o meu jeito de ser. Então, acho que tem um pouco dessa questão. Nós estávamos falando aí da questão de impetrar a bênção, como se impetra a bênção. Eu saí da denominação que eu estava, estou hoje na presbiteriana, sendo que, na época, eu não tinha a nomeação oficializada como pastor. E aí, quando chegou ao término do culto, porque nas igrejas históricas tem isso, só impetra a bênção quem é o pastor nomeado pela denominação. Então, eu não impetrei a bênção apostólica, eu impetrei a bênção que se encontra lá, a bênção arônica. Porque eu ainda, em respeito à denominação, que não havia ainda me nomeado, me constituído pastor oficial dela, eu, em respeito a ela, eu fiz a bênção arônica. Agora, depois que o pastor foi à frente e falou, olha, o pastor Alexandre está aqui para me auxiliar, aí sim, aí eu passei a impetrar a bênção apostólica. Tem todo esse questionamento. Tem uma outra questão aí. Quando nós estudamos a teologia veterotestamentária, nós percebemos o seguinte, essa tradição lá também é transpassada para o Novo Testamento, é que existiam três vertentes a respeito da manifestação de Deus. A primeira é a Eloísta, que o homem, Deus criou todo o universo, todas as suas criaturas, então o homem deveria buscar a Deus. Na tradição Eloísta, Deus cria e espera ser buscado. Na Iavista, ele cria e busca o homem. Então, toda manifestação angelical, visão, todos os dons espirituais permeiam esta tradição Iavista, um Deus que se manifesta aos homens. Nós também temos a tradição sacerdotal. Então, na tradição sacerdotal, Deus constitui um representante. O grande problema hoje é querer tirar a representação ministerial da igreja. O sacerdócio real, universal existe, mas isso não descarta a presença e a importância dos ministérios constituídos por Deus. Porque se nós começarmos a admitir que todo mundo pode impetrar a benção, todo mundo pode ministrar uma ceia, todo mundo pode ministrar um batismo, daqui a pouco a igreja vai ficar babilonizada e ninguém vai se entender mais. Então, é importante lembrar que as lideranças foram constituídas por Deus. O apóstolo Paulo lembra isso em Efésios 4, versos 1 e seguintes, quando ele diz a um expôs Deus na igreja. Então, quem colocou na igreja, na liderança, em Coríntios ele fala sobre isso também, foi o próprio Deus. E hoje as pessoas vêm tentando adotar a conduta de Coréia, da Tânia e Abirão, que questionam a liderança ou a constituição que Deus fez de um determinado representante, como foi o caso de Moisés. E não diferentemente hoje, isso também vem acontecendo. Algumas pessoas são resilientes, resistentes à liderança constituída por Deus. Temos que tomar muito cuidado com isso. Tem um detalhe interessante, as pessoas que se autoproclamam líderes e sem saber de nada. De repente o cara teve um sonho louco lá, ou rompeu com a igreja dele, ele acha que é pastor e ele ministra uma benção. Não gostaria de usar o termo bizarro, mas algo completamente sem pé nem cabeça. Já vi gente ministrar a benção que tinha tudo, menos a presença da trindade. Quando nós ministramos a benção, a benção em nome desse deus trino, dessa manifestação. E o cara se autoproclamou pastor e foi lá. Está entendendo? Tem essa questão. De repente a pergunta até surgiu daí. O cara viu uma benção, uma impetração de benção diferente daquele que ele estava habituado a ouvir no seu dia a dia, dentro da sua comunidade. Aí surge esse questionamento. Mas o cuidado que se precisa ter, eu acho que é um outro ponto de conversa, e eu concordo com os pastores, é a ideia de pensar que pode ser que a gente pode resistir também àquele que Deus pode estar levantando de maneira diferente. A gente só precisa ter cuidado porque pode ser que esses ritos podem ser um engessamento para a graça de Deus. O próprio Paulo foi questionado pela liderança apostólica nesse sentido. Exatamente. A forma que ele foi levantado. Então a gente só precisa de ser guiado pelo Espírito Santo. Agora tem um outro ponto aí. Quando Jesus fala assim, em meu nome expulsarei demônios, isso é uma coisa bem para os discípulos, eu acho que nada é mais poderoso do que essa condição que Jesus, através do discipulado, passa àqueles. Sem querer desmerecer essa questão dos líderes, mas a questão que é colocada aqui, e que eu coloquei, é o ponto em que há uma separação da igreja em relação à habitação do Espírito Santo. A questão da presença do Espírito Santo. Essa questão do deslocamento, do hiato entre a presença de Deus e as pessoas que só chegam a Deus através de uma outra pessoa. Isso que é importante, esse olhar. Perfeito, como se costurasse novamente o véu do tempo e fosse necessário um intermediário entre a plebe e Deus. Legal. Eu vou para o break rapidinho, a gente vai para o intervalinho e a gente volta já já com mais Antenados na Geral, com perguntas e respostas. Você viu, né? De uma pergunta, o aprofundamento que é aqui. Então ligue, participe, envolva-se com a nossa programação, que o Antenados tem sempre um conteúdo muito bacana para a sua vida. Volto já com mais Antenados na Geral. O que é melhor que o teu amor que fez de mim um novo ser? Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral E hoje com Antenados Perguntas e Respostas O legal desse programa é que tem total interatividade de você De você que nos assiste, que está sempre ligadinho aqui na Boas Novas e gosta de conteúdos legais, gosta de coisas aprofundadas, reflexivas, da palavra de Deus, do cotidiano, da sua vida cristã, de uma forma geral. Eu tenho um livro bacana aqui, que é o livro do pastor Alexandre Metello, O Trapo, Ficção no Livro, Realidade na Sua Vida, O Trapo. Esse é bom, hein? É bom. Esse traz um O Trapo, né? É. Legal. Tem uma outra perguntinha aqui. Você pode participar através do WhatsApp, né? Inclusive, essa modernidade de você mandar mensagem, você pode participar da nossa programação. É o 21, prefixo 21, 98079-2961. Escreva para a gente, participe. Gostaria de ouvir falar sobre o arrebatamento, a volta de Jesus Cristo. Eu sou de uma época que esse assunto talvez era mais falado, né? Minha infância e adolescência. Hoje, parece que a falação, a pregação, a homelia do que se é falado e ministrado nas igrejas é um pouco distante dessa questão da aproximação ou do tempo da volta de Jesus, né? Vocês têm essa impressão? Eu acho que é um declínio total da compreensão do Evangelho, né? Falar do céu hoje acaba sendo sem graça. Eu penso que eles apresentam uma terra tão agradável, tão agradável, que eu penso que eu não quero nem ir para o céu. O mundo aqui é tão legal, é tão bom, que parece que o céu não é interessante. Na verdade, existem vários aspectos para se discutir, né? A teologia da prosperidade. Se fala tanto de uma vida boa aqui na Terra, que aí você acaba tentando, quase que tirando o foco da eternidade com Jesus. Parece que a busca é de um atrelamento maior, um aprofundamento neste lugar, né? Nesse mundo, exatamente. Embora eu acredito na compreensão do reino de Deus que vem. O reino que vem sobre nós. E quando o reino vem sobre nós, a vontade do Pai é feita. E a vontade que é feita no céu vem para a Terra. Então, eu penso que o reino de Deus é viver aqui, como se eu já estivesse lá. Não necessariamente com as compreensões materialistas e mercantilistas e econômicas e financeiras que a gente estabelece aqui. O reino de Deus é muito além do que o dinheiro, né? Na verdade, eu penso até que no reino de Deus nem deve existir dinheiro. Deve existir sentimentos, né? E é isso que a gente precisa de viver. Eu acredito nisso. O problema da falta, da fala do arrebatamento da igreja está altamente ligado a uma pregação terrena, medíocre e mentirosa. Você acha, eu também peguei um período na minha juventude assim de, ah, é, Jesus vem na minha geração. Também eu ouvia muito isso. Não ouço mais falar isso. Tu acha que Jesus vem na nossa geração, Michael? Cara, eu quero que seja. Eu estou vivendo com essa expectativa. Eu desejo que eu viva esse último tempo. Eu quero participar desse lance, né? Se não for, viverei também com a mesma expectativa que se morrer hoje, ele veio para mim. Lincoln. Bom, sobre arrebatamento, né? Nós temos que esclarecer aos queridos interactantes o seguinte, que existem três vertentes. Os queridos são interactantes? Eu também. Bota até o WhatsApp. Aqueles que estão interagindo conosco, né? Muito bom. Então, o que acontece? Você tem três vertentes principais, né? Uma quarta não tão importante. Primeiro, existe aquela ideia que o arrebatamento, ele é pré-tribulacionista. Ele acontece antes da grande tribulação. Muitas igrejas históricas defendem essa ideia. De que estaríamos nesse tempo. Nós estaríamos nesse tempo. Nos tempos de estar por vir uma grande tribulação. E esse tempo que nós estaríamos vivendo hoje seria o princípio das dores, né? É interessante a figura que Jesus usa, a metáfora, né? Para não falar difícil. Eu ia dizer figura mnemônica. É opa. Mas a metáfora que Jesus usa é de uma parturiente, né? Que no princípio das dores, ela começa a sentir as contrações. E a grande tribulação seria o estado puerperal. Aquela grande aflição. Então, há quem diga que o arrebatamento acontece antes da grande tribulação. Se essa vertente estiver certa, a qualquer momento a igreja pode ser arrebatada. Aleluia. A segunda vertente é a mesotribulacionista. Que o arrebatamento, ele acontece no meio da tribulação. A igreja enfrenta a tribulação e no meio daquele... Ela é arrebatada, né? No olho do furacão, ela é arrebatada. Vale dizer que arrebatamento vem de arpazainha. Arrebatar significa raptar, né? A ideia de capturar, atirar, né? No meio de um turbilhão. E a terceira vertente é a vertente pós-tribulacionista. Que o arrebatamento da igreja acontece depois da tribulação. Há também, há um ponto importante a dizer, que existe a ideia da parousia, que é a ideia de que Jesus primeiro volta para a sua igreja e a sua igreja se encontra com Cristo nas nuvens. E a ideia da epifania, que após o quiliasmo, após o milênio, Jesus já volta para julgar a todos e definir a história. Então, só para esclarecer o sentido teológico, né? Do arrebatamento. Agora, o anseio da igreja, eu concordo com ele, a respeito do arrebatamento, ele arrefeceu, né? E diminuiu, e nós precisamos retomar esse anseio. Acho que é importante. Acho que isso, na verdade, é reflexo até do que a gente tem visto nas lideranças hoje, né? Fala-se pouco do céu, porque talvez a expectativa em relação a ele seja muito menor do que já foi. Então, a gente vê hoje uma igreja muito mais focada, talvez, em uma pregação de alta ajuda, do que em uma pregação... Exato, humana, né? É tudo focado no que você pode ser, na melhor performance como cristão. E quando você coloca a performance de um cristão acima dos valores do evangelho, acho que a igreja perde até o sentido. Com certeza. Eu falei essa semana lá com os nossos jovens que uma igreja que não tem expectativa em relação à salvação e à pessoa de Jesus é uma igreja que perdeu o sentido de existir. Não tem porquê, não passa de um ajuntamento, na verdade, né? Um clube. Seria um clube. Porque a grande questão é essa. A questão do arrebatamento é justamente... Gente, você se converte a Cristo porque ele falou que foi para preparar um lugar. Então, você olha para a vida dele, tem que ser um espelho para a nossa vida, né? E nós queremos chegar nesse lugar. Nós queremos chegar a esse céu. A grande questão que... E foi o que você colocou no meu tempo, né? Você hoje faz um sermão sobre arrebatamento. Eu diria que até para cristãos mais antigos é algo que vai se tornar até uma novidade para eles. Porque hoje nós estamos, né? Quando eu falo nós, não estamos falando nós que aqui estamos. Estou falando... Generalizando, né? A igreja em si. A igreja em si, ela está fazendo um sermão utilitarista. Não é eu procurar fazer o que Cristo me mandou. Tem alguns teólogos que colocam até a questão do Deus garçom. Ele está aí apenas para me servir. Servir as minhas vontades, as minhas mazelas. E tem muitos pregadores, muitos líderes embarcando nessa daí. Porque o intuito é fazer o quê? É você inchar o fermento, inchar a igreja. O grande problema é qual é o conteúdo da nossa fé. Qual é a resposta que nós estamos dando para aqueles a quem nós deveríamos testemunhar de fato essa fé. Porque de fato eu aceitei a Cristo como meu Senhor e como meu Salvador. E é uma questão que ele colocou bonita. Que Calbarte falava sobre o reino do já, mas ainda não. E o próprio Evangelho fala isso. Jesus fala, certa vez ele indagando, ele fala o reino de Deus está dentro de vós. Então ele já está presente, mas ele ainda não se concretizou. Então existe uma militância aqui. Quando eu falo militância, existe um querer perder para ganhar esse reino. E hoje nós não temos essa teologia, nós não temos essa vivência. Eu só quero ganhar, ganhar, ganhar. Até porque o perder se tornou uma espécie de pecado, uma espécie de maldição. E não tem mais isso. E aí essa questão do arrebatamento fica... É uma teologia que ficou em segundo plano, uma teologia esquecida. A própria redenção hoje, dependendo do contexto em que você é ministro sobre redenção, se torna algo até enfadonho, né? Exato. Se você vai falar sobre redenção em alguns momentos hoje da igreja, por ser algo que você já ouve falar há tanto tempo, você percebe que não existe um interesse tão grande da igreja. Agora, se você pega a redenção e traz para uma aplicação pessoal, o que ela te traz como benefício, aí você percebe que os olhos se abrem e existe uma expectativa de ouvir o que você tem para falar. Porque eu quero saber o que a redenção traz para mim hoje, de forma prática. O problema é que o umbigo da igreja mudou de lugar, né? Agora o umbigo está enterrado na terra, né? A igreja antigamente tinha um umbigo ligado no céu, ela estava umbilicalizada no céu, né? Hoje não. Hoje a mensagem evangelicalista, ela já mudou de direção. Hoje a visão é pregar em prol das soluções terrenas, temporais, efêmeras. Vamos resolver a vida aqui, no aqui e agora, né? Enquanto isso a igreja vai se perdendo, né? Eu acho que isso é um pouco de influência até da cultura americana, que hoje influencia muito as nossas igrejas. Então, nada contra. A gente utiliza em algumas pregações, sem dúvida, mas essa questão de dez passos para, cinco chaves para, isso é algo muito usado nessa indústria de autoajuda, né? Então, você pega algo que é muito utilizado para palestras motivacionais ou para qualquer coisa do tipo, traz isso para dentro da estrutura do sermão da igreja hoje. Então, é muito mais fácil você construir dez passos para você prosperar do que você trazer, de fato, a mensagem da redenção de forma genuína, né? Eu penso que o grande problema é a descentralização de Cristo, é a saída dele do centro, né? Tiraram ele de ser o cabeça e o fato dele deixar de ter sido o cabeça, a gente ficou sem cabeça. A igreja está andando sem cabeça, o corpo solto, morto, completamente perdido. E acho até que a gente volta para essa outra discussão do que é o novo. A gente tem essa dificuldade, a gente prefere se agarrar numa tradição do que aceitar a vontade de Cristo, que vai ser muito mais desafio para nós e viver a compreensão do evangelho pleno, na compreensão da graça de Cristo, do amor de Deus, do que, de fato, é melhor se apegar à questão tradicionalista, né? Eu estava falando esses dias, pregando a igreja, e eu falei que a dificuldade que a gente tem de receber o novo é porque a gente está acostumado, e o nosso encontro foi com uma denominação. Por isso que quando a galera ali se reúne de uma maneira diferente, a gente rejeita, porque a gente não procura Jesus na vida da pessoa, a gente procura, mas como é que é lá? Ah, não, então não é de Deus. A gente tem a ideia de pensar que é de Deus ou não é de Deus, ou é de Jesus ou não é de Jesus, não porque Jesus está sendo exposto, mas porque tem uma formatação já pronta. Por isso a gente não consegue aceitar o novo. Esse é o nosso grande problema. Cristo tem que voltar para o centro. Mas tem uma coisa aí, o novo, eu costumo dizer o seguinte, que o novo assusta, o mesmo enjoa e o antigo cansa. Então, o negócio é a gente saber lidar com tudo isso. Eu acho que o termo, falou muito bem, acho que o termo não é nem novo, então, né? É a palavra, é o Jesus. É entender que o novo não é bom por ser novo, né? Por si só. Nem sempre o que é novo é positivo, né? É nem novo desde que seja genuíno, novo desde que Jesus seja o centro. A gente tem que tirar esse termo, então, o novo. A gente tem que falar com o Cristo. Tem o mais forte que é assim, nem aquilo que está dando certo significa que é certo. É certo. É forte, é forte. A gente vai para um break rapidinho no próximo bloco. Tem mais antenados na geral e a gente, perguntas e respostas aqui, você pode participar, ligar para a gente e se envolver com a nossa programação, que é o Antenados, com a tua contribuição, sempre mais legal. Eu volto já com mais antenados na geral. Legal, estamos de volta com mais antenados na geral, sempre uma conversa, uma reflexão e sempre com a tua companhia, você na audiência certa, está no lugar certo, boas novas, aqui tem conteúdo bacana para a sua vida. Estamos de volta e esse programa é o Antenados Perguntas e Respostas. Tem mais uma pergunta aqui enviada para nós, que diz assim, por que alguns pastores voltaram a pedir as primícias? No Antigo Testamento, as primícias eram dadas aos sacerdotes e agora são dadas aos pastores? É certo? Rapaz, esse negócio de primícias aí é um mistério profundo. É um mistério profundo, né? Porque eu já vi o pastor falar assim, ah, o membro da minha igreja me deu primícias. Primícias, né? Não, e tem uma coisa assim, se eu estiver enganado, vocês me corrijam, mas eu já vi, já tive a oportunidade de ver esse tipo de administração que é, tem o dízimo e depois tem a primícia. Tem a primícia. É, porque tem o tratar da questão do dízimo como primícia, isso é uma coisa, mas eu já ouvi coisas do tipo, tem o dízimo e como se fosse uma oferta especial às primícias. É, exatamente. Mas eu acho que a primícia é dada diretamente à liderança. É isso que ele está citando, é, porque no Velho Testamento era entregue aos sacerdotes, sai ali, agora é entregue aos pastores, isso é certo? É uma coisa nova antiga, né? É novo antigo. Eu estou com a ideia do novo, né, cara? É, como no bloco anterior a gente falou disso, né? É o novo, mas antigo, né? É uma coisa nova antiga isso aí. Como é que é isso, pastor Luciano? Olha, Lincoln, é até complicado pensar sobre esses novos formatos de liderança que, na verdade, eles têm como nascedor, diríamos assim, um berço que é um berço não teológico. Todas essas novas vertentes vão surgindo, surgem de um, diríamos, uma postura judaizante, de uma tentativa de recuperar aquilo que o judaísmo, né, o judaísmo que, na verdade, foi o berço do cristianismo, mas não é o pai nem a mãe do cristianismo, né? Essas pessoas, elas confundem exatamente isso. O judaísmo é berço, mas o judaísmo não deu origem ao cristianismo, entende? Então, essa tentativa de resgatar... O texto do Novo Testamento até diz, eu vim e fui rejeitado, né? E os judeus o rejeitaram, né? Perfeito, Lincoln. Exatamente isso que eu gostaria de dizer. Você falou de forma bem simples. É bíblico, né? Bem simples e bíblico. Então, assim, essa turma do judaísmo cristão, né? Esse cristianismo judaizado, né? Vamos dizer assim. Tinha que ler o livro de Gálatas. Eles vêm com aquela... Tem que ler o livro de Gálatas. Eles vêm trazendo o judaísmo e a reboque do judaísmo, as regras do judaísmo e as imposições, porque, na verdade, lhes favorece. Não existe embasamento teológico para isso. Não existe fundamentação teológica. Agora, cabe a eles, né? Eles têm essa vertente porque está favorecendo. E hoje, em nome do judaísmo, se faz tanta coisa, eu peço até vênia para comentar aqui, é pastor pedindo para a ovelha colocar a mão na arca. Meu irmão, no Antigo Testamento, quem fizesse isso morria. Entendeu? É gente encostando a cabeça de ovelha na arca para receber milagre. Entendeu? Então, Jesus está fora de cena. Infelizmente, em algumas igrejas, Jesus foi tirado de cena. E ele se tornou uma figura coadjuvante. E os pastores estão protagonizando. Porque no judaísmo, os protagonistas eram sacerdotes. E Jesus não era o protagonista. Então, é interesse. A primícia tem um sentido... É uma supervalorização dos métodos também, né? Exato. Quando você fala essa questão da ovelha ou da arca, a gente vê hoje o método tomando um porte muito grande dentro de muitas igrejas. E quando você mistura lei e graça, você não tem graça nenhuma e você não tem lei nenhuma, né? Porque não se cumpre por completo nenhuma das duas, né? Então, a gente vê uma mistura tão grande. É complicado entrar nesse assunto porque a gente fala sobre, talvez, até a base de muitas igrejas hoje, igrejas grandes e relevantes, que você vê dentro da liturgia de um culto, por exemplo, misturas de elementos da cultura judaica... Tem pastor Rabino que usa kippah, né? Tem pastor que... O próprio chofá, que é o calendário da igreja, das festas judaicas. É, festas judaicas e tal. A questão do chofá, por exemplo, é... Minha posição é completamente neutra. Não sou extremamente favorável, também não acho que prejudique em si. Mas a supervalorização, por exemplo, do chofá dentro do ambiente do culto, misturado com algumas coisas relacionadas à nova aliança, e em alguns momentos do culto você tem a antiga aliança novamente, fica algo tão confuso que você não sabe ao certo qual é a base. E aí, é como o pastor comentou, né? Eu penso que a gente tem que manter as nossas fincas no terreno da graça. Tudo bem, por exemplo, na mesa do meu escritório eu tenho lá uma arca que eu ganhei de presente de um pastor que foi para Israel, me trouxe presente. Está lá, né? Mas eu não fico colocando a mão na arca ali, vou receber um milagre, estou sentindo algo agora. Porque no Velho Testamento a arca era justamente a presença de Deus, né? Exato. E hoje nós não estamos... Não, não é o arco que estava dentro dela. Dentro da arca, perfeito. A arca em si era o depositário. Era o que estava dentro da arca. Quero deixar outra coisa clara rapidamente, Ninho. Eu amo os pastores de todas as denominações, não estou aqui para brigar com ninguém, entendeu? Não, mas é importante a gente esclarecer. Agora, essa é a minha posição, né? É uma posição inamovível, não saio dela. Eu acho que nós temos que dar uma parada, refletir melhor sobre tudo isso que está sendo feito aí em nome da fé, em nome do evangelho, né? E, na verdade, nós estamos com o evangelicalismo sem evangelho, com o cristianismo sem Cristo. Sem cruz. E o negócio está ficando complicado. Sem cruz. Eu nem sei se eu respondo a pergunta do ouvido, do telespectador. Nem que responder, Maicon. Mas eu preciso de dizer uma coisa importante, que é o gancho na fala do pastor Alexandre, que Jesus está fora de cena. Eu acho que esse tipo de postura, esse tipo de método, o retorno desse tipo de coisa, o resgate, se esse é o termo, de tentar trazer esse tipo de coisa novamente, esses ritos, enfim, é a clara evidência de que Jesus não reina hoje na compreensão da maioria do movimento evangélico. Isso, para mim, é uma tristeza muito grande, porque a proposta do evangelho é o reino de Deus. A proposta do evangelho é Cristo no centro, Ele como cabeça de todas as coisas. Então, para mim, isso é muito desagradável perceber isso e ainda ver que, de alguma maneira, tem gente sendo escravizada e sendo, talvez, manipulada de uma maneira até ingênua. Isso é uma covardia muito grande, né? Isso aí é um abuso. Enfim, isso, e eu peço, em nome de Jesus, deixa eu olhar para essa câmera, que o reino de Deus venha e traga justiça sobre esses homens que usam de má fé e abusam desse tipo de gente, porque isso é uma covardia muito grande. Amanhã, por dia, vamos ser nós, né? Nossa família, um monte de gente. Eu sou de uma comunidade, eu vejo o quanto é covardia acontece. Então, isso, para mim, é muito triste, muito triste e desagradável. Deixa eu pegar um ganchinho aí? E a precificação do milagre, né? Olha, você paga 100 reais pela toalha. Se você levar para casa a arca pequena, você tem que pagar 500 reais. A arca grande é mil. Então, você vai precificando o milagre. Mas parece que não se percebe o quanto que... Você percebe Jesus, João Batista começando o seu ministério dizendo arrependei-vos para chegar ao reino de Deus. Você vê Jesus começando o seu ministério pregando arrependei-vos para que chegue ao reino de Deus. Aí você vê Jesus enviando os discípulos em Mateus 10 dizendo, ó, vão e anuncie o reino de Deus que é chegado. Enfim, a gente olha para esse tipo de coisa, falta de arrependimento total. Até porque Deus vai cobrar, né? Vai cobrar desses líderes que estão, de alguma maneira, manipulando de maneira equivocada aí, né? E criando uma Bíblia alternativa. Mas eu penso, como é que vai ser com essas pessoas que financiaram de maneira interesseira, porque aquilo, de alguma maneira, beneficiava a pregação, esse tipo de palavra, essas manifestações pregadas por aí? O povo gosta desse tipo de coisa. Você prega um discurso, talvez, cristocêntrico, não traz o apelo da galera. As pessoas não querem ouvir um discurso que Cristo é o Senhor. Eles querem um evangelho onde Cristo é escravo da gente, onde Ele faz o que a gente quer. Então, eu acredito que Deus vai cobrar da liderança, sim. Mas quem financiou toda essa bagunça? Quem também pegou esse recurso que deveria ser investido numa verdade, numa vida honesta, num reino verdadeiro, com pessoas que, de fato, iriam investir a sua vida, e não só a sua vida, mas todos os recursos? E aí fica essa discussão. Porque, assim como há quem pregue mentira, há quem gosta de ouvir a mentira. Então, esse é o grande problema. Por isso que esse amigo, eu quero acreditar que ele esteja fazendo isso de uma maneira interessada em fazer o correto, e não simplesmente em saber para continuar financiando esse tipo de abuso. E, enfim, que o reino de Deus venha. Mas, para o reino de Deus chegar, é necessário que a gente se arrependa. E o arrependimento é a mudança da mente. A gente precisa de mudar a nossa mente sobre essa compreensão materialista e equivocada sobre Cristo. Não tem outro jeito? E tem um detalhe sobre isso, né? Quem é que vai pagar essa conta? A gente já está pagando. Não, nós já estamos pagando. Só que tem um preço maior, né? Tem um preço maior. A tendência, né? De pessoas, às vezes, estarem e serem conduzidas para o abismo, né? Não, e o que eu quero colocar é a seguinte questão também, né? Esses camaradas, esses aproveitadores, quando chegar na época da grande tribulação e ela vai vir, eles simplesmente vão meter o pé. Vão negar. E hoje, pastor... E aquele que é fiel... Eles já negaram, né? Aquele que está dentro da colocação que o Senhor fez vai pagar a conta. Dessa pregação... Porque o que o André falou, né? O André falou que está tão descarado. Está tão na cara, está tão nítido. Por que quem vê? Você citou João Batista. Qual foi a frase mais linda de João Batista quando ele olha para Jesus? E João Batista era o maior líder. Ele fala, olha, quando ele olha para Cristo, ele fala, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Está onde que as nossas lideranças hoje estão dispostas a diminuir para que Cristo cresça. Isso só prova o desastre total. E tem um ponto aí, é a questão do triunfalismo. Eu tinha um professor, doutor Paul Pearson, que ele falava que o grande problema hoje das lideranças é o triunfalismo. E o rebanho segue isso, né? Bom, qual é o ministério próspero? É aquele ministério que cresceu e que tem catedrais e multidões ali dentro, né? E eu costumo dizer sempre, Jesus, ele tinha multidões quando ele estava falando de milagres. Mas ele não tinha multidões quando ele falava de renúncia, né? E existe uma diferença de multidões. Na verdade, você vê o evangelho de João, né? No capítulo de número 6, que é profundo essa questão, no 5 ele faz um milagre. E as multidões vêm atrás dele. Quando ele atravessa o mar da Galileia, ele fala, eu sei porque vocês estão aqui. Exato. Eu sei porque eu gostei de comer. E eles queriam levantar ele como rei. Exatamente. Lá no finalzinho, lá você vê. Deixa eu levantar outra coisa importante em relação a isso. É que a gente vê algumas igrejas misturando um pouco de coisas do antigo com o novo. Agora, o que me preocupa é que a gente tem visto algumas igrejas levantando métodos que você não encontra em nenhum dos dois. De onde surgiu isso? Eu vi esses dias trocando de canal uma campanha de troca energética. Rapaz. E quem está vendo aqui provavelmente sabe do que se trata. E eu falei assim, não, eu preciso ver em que momento Cristo entra nisso. O energético da latinha? Não, não. É uma administração de troca energética. E quem faz não é um pastor ou um sacerdote. Menos mal até por isso. Cuidado, pastor, que vão te amaldiçoar, hein? Será? Meu Deus. Fiquei preocupado agora. Eu toco o chovado, tá tudo certo. E aí o que acontece? E aí a administração de troca energética é feita por um especialista de troca energética. E aí ele fala o seguinte, olha, se você se sente mal, é porque talvez a sua energia esteja negativa. Venha participar de uma campanha para que você possa trocar. Então, assim, não vamos nem entrar nesse mérito de denominações ou qualquer coisa do tipo, mas existe algo muito errado no que tem se pregado, como dito, o evangelho de Cristo. E fica muito perceptível. Na verdade, o que você falou de troca energética é de uma outra religião, de cunho japonês, porque não cabe nós aqui falarmos que quando ele faz uma administração, ela faz essa administração de troca energética. Sabe o que ele colocou agora, por exemplo, o Pablo Deixo fala do totemismo, né? Isso. Então, hoje o culto evangélico se tornou totêmico. Você tem ali os tótens para espantar demônios, e você tem ali alguns tabus que são colocados e que toda a cristandade tem que seguir, né? E o que ele colocou, que eu acho muito importante a falar dele, é que já houve um abandono realmente da teologia veterotestamentária e neotestamentária, e a coisa agora já mergulhou na bruxaria, já mergulhou no fetichismo, né? Já mergulhou em coisas bem piores. Você vê aí culto do Anjo Miguel, rapaz. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, a pessoa falando sobre culto do Anjo Miguel, e ela tem lá uma espada de um jeito de cruz. Eu preciso ir para o break. A gente vai para um intervalinho rapidinho, mas no próximo bloco tem mais antenados. Na geral, você viu que o negócio foi profundo. É bom para a gente refletir, pensar, né? A proposta do antenados é essa, trazer informação, agregar a sua vida. Fique ligado que a gente volta no próximo bloco com mais antenados na geral. Antenados na geral, sua tarde, sua madrugada, uma beleza. Sempre conteúdo de primeira por aqui. Aqui é Boas Novas, eu volto já. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral. Música boa, eu acho que é porque o Lincoln Lira veio para cá. Um abraço ao André Câmara, o pessoal da Assembleia de Deus, lá do Belém do Pará, começando, comemorando o aniversário. E eu estou pilotando. Quando eu venho para cá para o antenados, aí eles botam uma música. Esse é o Marcos Kinder, né? E essa música é muito legal, antiga do Rebanhão, rearranjada pelo Kinder, muito legal. Obrigado, produção. Quem está pilotando aí está mandando bem, parabéns. Esse é som de primeira. Antenados na geral, perguntas e respostas, aquele que você pode sim participar. Mande sua pergunta, seu e-mail, através do WhatsApp, você também pode participar. E a gente sempre aqui com pastores, líderes, formadores de opinião, sempre para agregar informação para você. O nosso WhatsApp é prefixo 21-98079-2961. Prefixo 21-98079-2961. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente falava no bloco anterior. Os movimentos ideológicos atuais têm mudado a essência da igreja? Ideologia no sentido geral, ideologia de gênero, ideologia de todo tipo. É, ideologia política também. Outro dia eu estava no ambiente e aí eu falei assim, na maior ingenuidade, na maior ingenuidade, cara. Eu falei assim, você é evangélica? Não, eu sou discípulo de Jesus. Mas, tipo assim, Chego Evara, tu conhece a linguagem, Michael conhece a linguagem. Tipo, Chego Evara é de Jesus, sabe? São ideologias que vão, que são tão fortes, que vão além daquilo que é a essência. É, que vão além da essência. Tem um movimento desigrejado agora também, né? Que cria uma repulsa tão grande pela igreja em si, que entende que, não, eu sou igreja, então eu sou igreja em qualquer lugar. Amém? Mas é necessário que haja a comunhão e o ajuntamento do corpo, né? Eu acho que toda e qualquer ideologia não se aplica à igreja, né? Se ela não está dentro da palavra de Deus, porque a ideologia é conjunto de ideias, né? Então, se o indivíduo traz para dentro da igreja uma ideologia que não condiz, que não se compatibiliza com o cristianismo, então essa ideologia tem que ser jogada fora. A igreja, hoje, ela está sendo premida, apertada, né? E até mesmo invadida por diversas ideologias, né? Algumas das ideologias que são pregadas hoje, elas se tornaram modismos. E isso nos preocupa, né? Como pastores, quando uma ideologia se torna moda. Eu costumo dizer o seguinte, eu respeito quem quer ser gay, mas não tenta me impor isso, porque eu não vou ser, meu irmão. Entendeu? Então, hoje, parece que tem se tornado o seguinte, uma regra você virar gay. É, uma coisa eu falava num programa da semana passada, um programa que a gente fez aqui, também veio essa temática, que é uma temática muito pertinente do que a gente tem comentado como igreja, né? E, às vezes, a gente, num Estado democrático, pela minha consciência mais básica, eu entendo como o direito da maioria. Parece que a minoria quer impor para a maioria. É uma coisa que, outro dia, eu estava pensando sobre isso. Exatamente. Nós não vivemos num Estado democrático? Exatamente. Ah, tem que haver o respeito da minoria, mas a minoria tem que se impor sobre a maioria? Como é que é? Entendeu? E a igreja, quando ela aceita a ideologia que vem de fora, ela se torna uma igreja hemiplégica, né? Quer dizer, ela fica com o lado dela paralisado, né? Ela não consegue andar, porque ela está impregnada de ideologias. A igreja não pode aceitar que uma ideologia, hoje, né? Existe igreja, como o nosso amigo aqui estava colocando, igreja dos homossexuais, né? Daqui a pouco é igreja das lésbicas, daqui a pouco é igreja dos insatisfeitos. Um monte de igreja, né? Na verdade. Então, o apóstolo João, ele foi muito claro, ele reduziu tudo isso numa palavra só. Ele falou, isso tudo aí é sinagoga de Satanás. Pronto. Queira ou não queira aceitar. Agora, amar as pessoas que têm outra ideologia, que querem viver aquela ideologia, nós amamos. Cristo manda que amemos e nós queremos obedecer isso. Agora, não se pode impor à igreja viver uma ideologia que a igreja não entende como a melhor. Na verdade, eu acho que, não nesse termo radical, né? Igreja é para cada gueto. Mas as denominações, para mim, já são guetos. As denominações, as que são aceitas. Eu estou falando dessas que a gente tem como muito respeitosas. Essas, para mim, já são guetos. Porque, de alguma maneira, já criaram uma ideologia particular e pessoal para aquele movimento. E aí você se identifica com aquele movimento. Eu estou falando de igrejas sérias. Eu estou falando de movimentos de denominações sérias. Já, para mim, é uma segregação. Você viu. As denominações hoje, Lincoln, desculpa a interrupção. Não, a vontade, a vontade. Mas vou ser bem rápido, né? Você tem hoje o que na teologia? Como é que a teologia divide o seu diapasão? Você tem a ortodoxia, que é a doutrina correta. A ortopraxia, que seria a conduta correta da igreja. E, num bloco maior, você tem a dogmática, que é o conjunto de doutrinas. A ética, que é o conjunto de procedimentos, o modus operandi da igreja. E você tem a parte mística, ou transcendental, que é o que a igreja será. Então, na dogmática, você tem o que a igreja é. Na ética, você tem o que a igreja deve ser. E, na mística cristã, que envolve as questões de fé, você tem o que a igreja virá a ser. O virá-ser da igreja. Então, quando você pega uma doutrina que não se encaixa na dogmática, e aí isso toca a ideologia, ela deve ser rejeitada. Porque a igreja tem a sua dogmática. Mas, se você quer ter uma ideologia diferente do que a igreja tem, abra qualquer coisa, menos igreja. Mas eu já ouvi, por exemplo, pastores falando assim, é bíblico, mas não é da denominação. Aí, tudo bem. Veja bem, é bíblico porque aquilo ali está dentro da ortodoxia, doutrina. Mas, dentro da ortopraxia, que é uma conduta adotada por aquela denominação, por exemplo, bloco de carnaval na rua. A minha igreja entende como não ortoprático. Nós não colocamos bloco de carnaval. Mas, por exemplo, batismo, batismo nas águas. Mas eu não vou condenar as denominações que fazem. Eles entendem como uma estratégia evangelística. Tudo bem. É problema deles, entendeu? Só que você acaba abrindo muito espaço, sabe? Você acaba abrindo muitos sulcos dentro dessa agricultura da igreja, né? Dentro dessa cultura cristã, que você acaba não tendo mais controle. Porque tudo se torna estratégia. Daqui a pouco, se vestir de mulher é estratégia evangelística. Se vestir de heavy metal é estratégia. Eu conheci um pastor que se vestia de heavy metal como uma estratégia evangelística. Poxa, heavy metal canta louvores a satanás, meu irmão. Eu não vou fazer isso. Mas tem pastor que acha que dá para fazer. Entendeu? Então, é uma questão de refletir. Eu acho que o grande problema das novas ideologias estarem roubando a essência, eu acho que falta para nós, protestantes, uma liderança forte no país. Nós temos várias lideranças, mas elas não são unidas. Está entendendo? Não são unidas. Então, nós precisávamos ter, na minha opinião, uma liderança forte, ou então que essas lideranças tivessem pleno conhecimento do que ele colocou, da ortodoxia, da ortopraxia, está entendendo? Da dogmática, para dar uma resposta para dizer se de fato é ou não é. Nós podemos pensar diferente, mas não podemos em Cristo, não. Em Cristo está aqui. É isso aqui. A gente se veste diferente, a nossa fala é diferente, mas há uma centralidade para a igreja e essa centralidade é Cristo. Está entendendo? Então, quando surgem essas novas ideologias, e um detalhe, a falta de conhecimento de Cristo é que permite o surgimento dessas novas ideologias. É aquela pessoa que tem que tomar aquele remédio a vida toda, que se ela parar de tomar, morre. Que remédio é esse? É aquele remédio que sempre dá um incentivo para ela. Às vezes já fez até o efeito, mas no intelecto dela, ela tem que continuar tomando. É igual o Dorflex. Tem pessoa que deu a dor de cabeça, ele já manda um Dorflex para dentro, porque o Dorflex tira a dor de cabeça. E, infelizmente, tem muitos membros hoje dentro das nossas igrejas que ficam precisando desses aditivos ideológicos para manter a fé dela no pico, manter o segmento dela no pico. Se algum dia ela não tiver esse aditivo, ela cai. Aí você tem que ir lá e resgatar novamente. Mas tudo isso aí é falta, porque é aquele caso. Se cada liderança começar a um atirar para cada lado, querido, dá margem para o surgimento dessas novas ideologias. Eu não defendo essa igreja católica, mas eu acho interessante a igreja católica na questão do Papa bater o martelo, acabou. É aqui e não sai daqui. E nós não temos isso. Para você ter uma ideia do que... Eu fiz parte da pesquisa junto com o professor dos evangélicos, carismáticos e pentecostais, o livro do Richard Schau e do Valdo César, isso no ano de 2002. E, queridos, naquela época nós já éramos 28 mil denominações diferentes no Brasil, em 2002. E chegou-se à conclusão que, a cada dia, abriam-se seis novas microempresas eclesiásticas. Quantas igrejas nós não somos hoje? E essas igrejas, qual é a centralidade dela? Quais são as doutrinas dela? O que ela prega, de fato? E aí dá margem para isso aí. O camarada pega uma ideologia, ele leu lá em tal lugar e ele joga aqui. E as pessoas são tão sem conhecimento hoje. Eu estava falando outro dia da questão do tempo para a minha juventude. Nós temos 1.440 minutos ao dia. 1.440 minutos ao dia. Se nós tirarmos pelo menos 10 minutos para oração e leitura bíblica, vai fazer toda a diferença no restante desse tempo. E muitas vezes nós não tiramos. Nós andamos a reboque. O meu pastor falou, o meu líder falou. Eu acredito no meu líder. Ele não quer nem saber se o que o líder dele está falando é bíblico, não é bíblico. De qual, da onde foi tirado aquilo, é conforme ele falou. Da onde saiu isso, está entendendo? Mas está lá. E o cara gosta. E é o meu líder. É o meu líder. Então, acho que tudo isso vai roubando a nossa essência. Sem contar que é o comprometimento do líder que está à frente. O comprometimento dele é o quê? É com o rebanho que Cristo colocou nas mãos dele. Porque o rebanho não é nosso. O rebanho é de Cristo. E nós vamos ter que dar conta para ele desse rebanho. Até que ponto nós estamos comprometidos com isso. Infelizmente, o antenado na geral fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Que Jesus seja o centro. Deus abençoe. Super valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.